tecnologias livres, principalmente a parte de hardware e a parte de instrumentação científica desde 2015. Eu estou muito feliz que eu sou engenheira há mais ou menos umas 60 horas, então estou contando isso para o máximo de pessoas que eu consigo, então dá um desconto aí. E o trabalho que eu vou apresentar, ele é um recorte do trabalho que eu fiz de conclusão de curso, mas eu recortei o que é de interesse aqui. Vou falar um pouco o que é o CTA, antes de começar, a quem eu agradeço por ter dado toda a infraestrutura para eu realizar essa pesquisa, trabalho e estar aqui no FISLE. Enfim, o CTA é um laboratório do Instituto de Física que desenvolve tecnologias livres para a ciência. Então, quem aqui faz ciência ou de alguma maneira trabalha com ciência, acho que consegue perceber que não existe ciência sem o hardware. sem a ferramenta. Tu vai usar uma régua, tu vai usar uma pipeta, tu vai usar um becker, tudo isso são coisas que alguém precisa saber fazer para que tu possa fazer o resto da ciência. A mesma coisa com agora, com o avanço das ferramentas, o software também começa a ser quase uma ferramenta necessária para fazer ciência, mas se tu pensa na ferramenta, a coisa, ela vem desde antes, pensa nos primeiros experimentos do Galileu. Para ele medir o tempo, para ele fazer os pêndulos, tudo aquilo eram coisas. E ele precisava saber se o relógio que ele estava usando para fazer o experimento, como é que media o tempo. Era uma incerteza de um segundo, de dois segundos, essa corda aqui, o peso, eu posso ignorar o peso ou eu não posso ignorar o peso. Então, eu venho do... dentro da ideia de fazer uma... bom, começamos assim então. Para quem não está muito acostumado com o movimento de hardware livre, um dos problemas que se enfrentam, uma das dificuldades que se enfrentam é uma questão do financiamento. Porque para tu desenvolver, qualquer coisa que seja, tu precisa primeiro comprar ela. Vai ser um microprocessador, vai ser um sensor, tu não consegue botar teu computador numa mesa e sair trabalhando. Tu precisa de fio, tu precisa de uma fonte, tu precisa de uma solda. Então, a gente acaba tendo uma necessidade de cair nas opções de baixo custo. Só que isso não significa necessariamente que a ciência que está sendo produzida com essas ferramentas de baixo custo, elas vão ser ruins. E que os equipamentos científicos que a gente está produzindo... Como é que eu passo? É um mouse aqui? Vou ter que vir aqui. E que os instrumentos que a gente está produzindo, eles não podem competir e impede igualdade com equipamentos de instituições oficiais. Bom, isso é mais ou menos o que eu estou falando, né? Eu trago a ideia de uma internet de qualquer coisa, porque eu queria brincar mesmo, não tem nenhum motivo para isso. Mas a gente pensando nas ferramentas conectadas, as coisas conectadas, né? Que é a internet das coisas. Todas elas conectadas. E a gente conecta com a ciência aberta. O movimento de ciência aberta, ele traz toda a ideia do software livre e das liberdades, mas para o conhecimento. Então, os dados produzidos. Eu tenho um... Não sei, um sensor mais clássico, né? Estou medindo a temperatura. E uma estufa. Tem uma estufa para plantar alface e outras coisas. Então, qual que é a temperatura que está dentro daquela estufa? Esses dados. Ou não, vamos pensar... Isso é uma coisa de uso pessoal, né? Vamos pensar um monitoramento climático, que é de interesse das pessoas. Eu estou medindo a temperatura. Esses dados que eu estou produzindo, eu tenho que... Não tenho o quê, mas é dentro de uma perspectiva da ciência aberta. Quero disponibilizar eles para que outros cientistas usem esses dados. Ah, eu estou fazendo uma contagem das borboletas vermelhas nessa mata. Vou disponibilizar esses dados abertos para que outras pessoas usem esses dados. Estou medindo a temperatura no oceano ou o nível do oceano. Então, tem muito de disponibilizar os dados. Daí vem os dados abertos, disponibilizar publicamente. Mas também a metodologia. A ferramenta que eu estou usando. Não dá para pensar que a gente vai fazer uma ciência e ela vai ser aberta só porque eu disponibilizei os dados. Se eu estou usando um software proprietário, como é que o pesquisador e a pesquisadora que vai reutilizar os meus dados, como é que a gente vai chamar isso de aberto, se ela tem que comprar um software para poder reutilizar os meus dados. Então, a ciência aberta, ela deve incluir as ferramentas livres. Ferramentas livres, eu falo tanto software quanto hardware, quanto qualquer outra coisa que eu não conheço ainda que inventaram. E esses são os instrumentos científicos. Bom, agora, tenho lá, moro no litoral e coloquei na minha casa de praia um sistema que mede o nível da água. Agora, fiz com o Arduino e GPS e manda por, sei lá, rádio os dados. E eu disponibilizo esses dados no meu site, para que outros cientistas possam fazer ciência, medindo, ah, olha só, aqui no litoral, no litoral nessa parte do Rio Grande do Sul, o nível do mar é esse. Agora, como que eu consigo garantir para as pessoas que vão usar os meus dados, que aqueles dados são bons? Como é que a pessoa que vai usar os dados e não conhece, não faz parte do meu grupo de pesquisa, ou seja, porque não faz parte do grupo de pesquisa, porque sou só eu, porque estou fazendo uma ciência cidadã, como é que vai confiar? Então, quando a gente for produzir instrumentos científicos e a gente quiser disponibilizar os dados, a gente quiser que as pessoas possam replicar, a gente tem que pensar também na validação desses dados. Fazer testes, fazer calibração, medir, comparar e comparar de novo todo o processo científico, até a gente conseguir provar a partir de vários experimentos, que realmente aquela medida de temperatura que o meu sensor e o meu sistema estão medindo é o mais perto, não é nem que ela tem que ser real, isso às vezes a gente tem um engano, quem não trabalha muito com ciência acha que cientista sabe o que está fazendo, e isso não é verdade, a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente sabe, a gente tenta saber quão distante a gente acha que a gente está do real, e isso é importante, e eu vou falar um pouco disso, e eu vou falar isso fazendo um estudo de caso do DHT22 numa estação meteorológica. Quem aqui já brincou com esse sensor? Muito bom, eu achei que isso fosse acontecer, por isso que eu botei na descrição, e é bem importante isso porque o DHT22 é um dos sensores que mais tem sido usado, principalmente para a meteorologia, porque mede temperatura e umidade relativa do ar. Então quem aqui já viu na internet algum projeto de estação meteorológica? Foi menos, eu achei isso interessante. Mas tá, o que eu quero dizer é que esse é um dos projetos mais iniciais e básicos que as pessoas começam a fazer envolvendo programação em Arduino. Bom, isso é o que eu estava falando, mas eu vou só repetir. Para a ciência, o instrumento ou equipamento de pesquisa deve ser validado confiável. Então, tu não precisa ser um cientista, um engenheiro, ter o teu diploma. Ou tu pode até ter isso, mas se tu não valida o teu instrumento, as pessoas não vão acreditar, e nem tem que acreditar, não devem acreditar que a ciência que tu está fazendo é confiável. E quando a gente fala em instrumento, isso é importante lembrar que vai desde o instrumento que a gente imagina como, sei lá, uma pipeta ou uma régua. Eu só consigo pensar na régua. Mas vai também em instrumentos como questionários de pesquisa. Quem trabalha na área de humanas está bastante acostumado com essa ideia de validar um instrumento. Eu fiz um questionário. Como é que eu sei que quando a pessoa diz numa escala de 0 a 7 se ela está satisfeita ou insatisfeita com o trabalho dela, que aquilo é realmente a resposta dela? Ela não está sendo influenciada pela maneira que tu escreveu a pergunta ou pelo dia que ela estava? Então, tem vários desses critérios que têm que ser levados em conta. E se a gente quiser produzir ciência de uma maneira colaborativa e junta, tem que estar todo mundo que está produzindo a ciência entendendo esse processo de que a ciência a gente tem que estar fazendo de novo e de novo e de novo e comparando os dados e validando os dados para entender que é de verdade. E não só para quem faz ciência, mas para quem ensina ciência também. Isso é importante. Digamos que a gente faz uma estação meteorológica, só um DHT e um Arduino. E daí está medindo lá a temperatura e a umidade do ar e põe numa escola. Se tu não sabe, se a professora, se o professor não sabe o que significam aqueles dados, o que significa exatidão, o que significa precisão e as especificações do sensor, pode ensinar conclusões erradas. Eles podem descobrir que, nossa, aqui na escola está mais frio, então o aquecimento global não é verdade porque a escola está fria. Tá, tu botou embaixo da árvore a estação, então é esperado que a temperatura seja mais baixa. Ou tu botou do lado do gerador de energia da escola. Esse tipo de criticidade científica é preciso ter e para isso a gente precisa saber como o sistema que a gente está montando funciona. Aqui eu trago o exemplo da régua e é realmente o único exemplo que eu consigo pensar de instrumento científico, eu acho, porque se eu produzir uma régua, construir uma régua agora, essa aqui, como é que eu... E eu vou vender ela. Vai sair as pessoas medindo as coisas com a régua. Eu preciso garantir para quem vai comprar essa régua que cada risco que eu fiz tem um centímetro. Não tem 1.1 ou 1.2. E se tem 1.1 ou 1.2, eu preciso especificar isso para a pessoa saber que eu só sei se tem um centímetro ou um centímetro e meio. Nesse intervalo, eu não sei afirmar. Eu não posso dizer. É importante isso. A gente tem um órgão como o IMETRO que regula isso, mas a gente não está esperando que o IMETRO vá validando todo e qualquer instrumento científico, principalmente aberto, que a gente faça. A gente tem que ter essa autonomia também para poder comprovar. Até porque acho que ele nem invalida essas coisas. É só um exemplo. Bom, e muito disso, para quem desenvolve hardware, eu gosto de reforçar que está o movimento Global Open Science Hardware... Nossa, aumentou bastante, né? É assim que eu tenho que falar. Global Open Science Hardware Roadmap, que é um roteiro feito por essa comunidade, que é a comunidade global de hardware aberto para a ciência. É um roteiro dos passos que devem ser feitos a nível mundial. Foi escrito por em torno de 60 pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo que desenvolvem hardware aberto. São os passos para que o hardware aberto para a ciência seja algo padrão, seja algo comum até 2025. Então, para quem produz isso, para quem desenvolve, eu super sugiro a leitura desse texto para a gente estar trabalhando em cima das mesmas bases. Bom, e disso, a gente tira exatamente o que eu estou falando desde o início. Você tem que validar mesmo que não seja para a ciência. Para a gente saber o que a gente está medindo. E também, o que eu falei no início, não há ciência sem hardware. Aqui eu trago um exemplo de como a coisa feita do it yourself, faça você mesmo, ela pode ser caseira, ela pode ser barata, mas ela precisa ser importante. Isso aqui são equipamentos para um laboratório de química e de biologia. Mesmo que ele seja usado para ensino ou para ensino de ciência, a gente precisa saber como ele funciona e quais são os erros associados. Bom, agora vamos ao DHT. Essas são as especificações que o sensor dá, que o fabricante dá. O DHT22, especificamente o que eu vou falar, é um sensor digital que pode ser facilmente usado por Arduino e NodeMCU. É um sensor digital que dá um valor prontinho de umidade relativa do ar e de temperatura. E o que são essas informações que o fabricante dá? É um sensor chinês. Bom, a gente começa com a exatidão. A exatidão e a precisão são, digamos, as coisas mais importantes que vocês vão encontrar na especificação de um sensor. Ali em cima, esses dois aqui são, digamos, um tiro ou um alvo, aqueles... Enfim. Como é que eu não disse? Tira o alvo mesmo, né? Tira o alvo. E as marcas pretas são os tiros. E o ponto bem no meio, o ponto no meio é o valor real. Então, digamos que eu queira medir a temperatura dessa sala. Existe uma temperatura que é a temperatura real, média, bem aqui em cima dessa mesa, porque vai mudar daqui para lá, para cima e para baixo. Mas aqui, bem a temperatura. Existe uma temperatura que é a real. Só que o sensor, ele mede essa... Ele não consegue medir a temperatura real. Ele vai medir a temperatura entre uma faixa, mais ou menos, entre o valor real. Então, aqui, para a temperatura, é 0,5 graus Celsius. Então, ele está dizendo que se a temperatura for 26, ele vai medir medir algo entre 25,5 e 26,5. E que dentro dessa faixa pode ser o valor real. E 0,5 vai ser, em média, a distância que o sensor vai estar do valor real. Já a precisão é a capacidade de um sensor de medir o mesmo valor várias vezes. Então, quando dá 26... Então, se ele ficar medindo ali 26 graus Celsius, quanto que ele varia do 26 graus Celsius com o tempo? Digamos que a temperatura não se altere. aqui no DHT, é 0,2. Então, ele está dizendo que enquanto ele estiver medindo 26 graus Celsius, digamos, uma vez a cada minuto, às vezes ele vai medir 26,2, às vezes ele vai medir 25,8. E que essa variação é esperada. Então, se eu quiser comparar a temperatura dessa sala com aquela, e a diferença delas for, por exemplo, de 0,5, eu não posso dizer que uma sala é mais quente que a outra. Porque a diferença entre os dois valores está dentro do limite do sensor. Então, talvez a diferença desses valores seja muito mais relacionada com o erro do sensor do que com diferença real entre essas essas salas. Então, quando se escolhe um sensor e se olha o valor da exatidão, a gente está vendo basicamente a distância que o sensor mede do valor real. E pensem sempre real, entre aspas, porque se a gente soubesse o valor real das coisas mesmas, a gente não ia ter que estar medindo. Então, se a gente está medindo é porque a gente não sabe qual é o valor real. Mas existe esse valor real e a partir de métodos de calibração e validação do sensor, eu consigo dizer a distância dele do valor real. Eu até posso falar mais sobre como se pode validar em massa. Então, a exatidão, lembrem ali em cima, se vocês guardarem essa imagem aqui, vocês vão lembrar para sempre. A exatidão é a distância do valor real. A precisão, aqui embaixo, é a capacidade de medir o mesmo valor sempre. Então, essas coisas devem ser levadas em consideração na análise. Bom, o que eu fiz para caracterizar e verificar? Qual era o meu objetivo? Será que o que o fabricante está dizendo é verdade? Será que isso aqui, eu não vou entrar em detalhe nos outros, mas eu posso depois, se alguém quiser, nas outras características. Será que isso aqui, que está no datasheet do que o fabricante me deu? Será que é verdade? Será que ele não está mentindo para mim que a precisão em umidade relativa do ar é 1%? Ou, por exemplo, notem que a exatidão do sensor de umidade relativa do ar é 2% a 25 graus Celsius. E se eu quiser medir em Porto Alegre, onde a temperatura não é 25 graus Celsius a maior parte do tempo, eu não vou sequer saber qual é o erro associado desse sensor. Então, já aí já começa uma necessidade de a gente fazer o próprio processo de validação. E o interessante é que eu fiz uma busca dentro de algumas plataformas formais da academia, como o repositório de trabalhos da URGS e o site de periódicos da CAPES, então, onde se publicam os artigos e onde estão disponibilizados os artigos, e eu só encontrei dois trabalhos, os dois de 2018, que questionaram se o DHT22 estava realmente medindo o que o fabricante especificou e que fizeram um pequeno teste para saber. Ambos, eu vou dar spoiler, ambos concluíram que a temperatura funciona legal, mas que os valores de umidade relativa do ar são estranhos. e daí se tu sai do... E isso são só dois trabalhos. Em compensação, tem vários trabalhos publicados usando o DHT22, só que dizendo que as especificações são essas. Ou seja, muitos trabalhos produzidos na academia que estão dizendo que um sensor é capaz de fazer uma coisa que ele não é. E tirando conclusões que não são reais a partir desses dados. Então, isso pode, se voltar contra a gente depois, quando alguém apontar para um trabalho e dizer isso é mentira e essa galera que faz sistema de baixo custo está fazendo errado. Isso não funciona. Isso não serve. Sendo que não é... A gente está fazendo errado, sim, mas a gente pode fazer certo. A gente pode fazer... Bem, e o da umidade relativa do... Ah, eu falei isso, não funciona e tal. Tá, falar mais uma coisa antes. É importante também a gente conhecer como é que é mais ou menos o sistema, não a... o funcionamento físico dos sensores. Não basta só dizer ah, é um sensor de temperatura, é um sensor de umidade. Tá, mas o que é um sensor? Como funciona isso? Por exemplo, no caso da temperatura, é um sensor que se chama PT100, que é basicamente um termorresistor. É um material que quando a temperatura aumenta, a resistência daquele material é alterada. então a queda de tensão muda. Quem lembra da lei de Ohm, né, tensão igual a resistência sobre corrente. É isso, né? Não, ao contrário. Isso. Enfim, é vezes, né, dividido. Enfim, então a queda, a partir da queda de tensão, a gente sabe a temperatura. só que isso já vem pronto, né? Dependendo, se é um sensor analógico, a gente recebe um valor que não está pronto. No caso do sensor digital, o próprio sensor já te devolve o valor da temperatura. Então, se a gente tem algum problema de pico de tensão, será que vai danificar o sensor ou não vai em determinado momento, por exemplo? Agora, o sensor de umidade relativa do ar, ele é mais complexo. Por quê? Como é que se mexe? O que é a umidade relativa do ar? Alguém sabe explicar? Bom, a umidade do ar, a gente entende, é essa umidade, o quanto de água que tem no ar. Agora, a umidade relativa do ar, ela é calculada pela densidade de água, a quantidade de água que tem neste espaço aqui, dividido pelo valor de saturação dessa água nessa temperatura. Vezes 100, para dar o 100%. Ou seja, em diferentes temperaturas, ou se eu medir a temperatura errada, isso vai mudar o valor da umidade relativa do ar. Então, se por algum motivo eu tiver alguma coisa alterando a temperatura do meu ambiente, ou alterando o resultado que o sensor dá da temperatura, eu vou estar medindo uma umidade relativa do ar errada. Então, é importantíssimo quando se faz ciência compreender como que funciona o sensor e quais que são os erros que podem estar associados. Para testar e brincar e ver se essas especificações estavam certas, vocês podem me interromper, tá bom? Eu fiz uma coisa bem leve, estou só falando, por isso que eu estou indo e voltando, foi mais assim de pensamento, então podem me interromper. o que que eu fiz? Eu peguei uma caixa de isopor e botei sete DHTs um do lado do outro para ver se eles vão medir a mesma temperatura. Só que não basta isso, eu tenho que garantir que a temperatura é a mesma. Se eu ponho do lado de fora e daí tem uma sombra em determinado horário do dia e a parte da caixa pega sol e a outra parte não pega, por exemplo, ou não precisa nem ser na rua, pode ser dentro da minha sala ou se eu ponho do lado de um ar-condicionado e daí o ar-condicionado bate mais de um lado que do outro. Então, para fazer a validação do sensor, a gente tem que entender que eu não tenho uma câmera isolada com controle de temperatura e super poderosa para variar essa temperatura. Então, eu preciso pensar uma maneira de pelo menos garantir que a temperatura não vai variar e que a temperatura medida pelo sensor mais da esquerda seja a mesma da mais da direita. Então, eu colei eles todos na mesma altura dentro de uma caixa de isopor para garantir um isolamento térmico de maneira que se a temperatura fora se altera, ela vai demorar para se alterar ali dentro e vai se alterar de uma maneira mais suave, mais calma. E eu coloquei um pequeno ventilador bem fraquinho, um coolerzinho apontando para baixo só para circular o ar, para não ficar uma camada de ar quente em cima ou embaixo, mas só para circular. Até porque a placa que eu usei que está ali embaixo podia estar aquecendo ali dentro. Então, a própria placa, imagina, uma placa funcionando por 10 dias que foi o tempo de coleta, ela aqueceu e se ela aqueceu ela alterou a temperatura do espaço. Até, inclusive, se alguém assistiu a palestra sobre a estação meteorológica, alguém assistiu? Não, tá, porque é o mesmo sistema, era só por curiosidade caso alguém tivesse assistido. Tá, então, bom, eu fiz 10 dias de coleta pegando uma medida por minuto. E o que que vai ser essas características que eu falei, a exatidão e a precisão? Agora que eu tenho as medidas, o que que eu faço com elas? como é que eu vejo se a especificação do fabricante está correta? Bom, a exatidão do sensor, se vocês se lembram, é a distância do valor real. Então, eu preciso pegar o valor medido por cada sensor e ver qual que é a diferença do valor da temperatura real. Então, eu vou ter um delta T e um delta U. Tá, mas qual que é o valor real? Lembra? Se eu soubesse qual que é o valor real, eu não ia ter porque estar medindo. Então, bom, o ideal é se usar algum sensor conhecido ou algum sensor já bem estabelecido na área que se estiver trabalhando. No caso, eu não tinha à minha disposição um sensor desses, então, o que eu fiz? Eu peguei a média de todas as medidas. Não, não é a coisa mais incrível do mundo, porque se eles estão errando todos, se tiver algum erro sistemático entre todos, esse erro vai se propagar para a média. mas lembrem de novo, ninguém sabe o que está acontecendo na ciência, as pessoas só vão fazendo as coisas, o importante é a gente deixar especificado isso. Eu fico brincando que ninguém sabe, mas é bem pelo contrário, tem que saber tudo para a gente saber o que a gente não sabe. Então, se vai fazer uma validação e o valor da referência usada é a média, então, você tem que deixar claro, não tem que ter vergonha de dizer, eu não calibrei num sensor bom, então, eu vou omitir essa informação, não, põe a informação e põe, e teve um dia que eu abri a caixa e liguei um secador ali na frente da caixa, tem que dizer, dizer todas as coisas para daí entender de onde que vem os erros, porque quando a gente for trabalhar com ciência aberta e a gente estiver pensando que a gente está trabalhando de uma maneira colaborativa e que a gente está contando que as outras pessoas olhem os nossos dados e olhem a nossa pesquisa e olhem o que a gente faz com ela e nos ajudem, a gente precisa dar essas informações, a gente precisa dizer, olha só, teve um dia que tal coisa aconteceu e daí isso e aquilo, e às vezes uma outra pesquisadora pode estar olhando aquela pesquisa e se dar conta de uma coisa que eu não me dei, ou às vezes até eu mesma no futuro. Bom, então, usando o valor de referência como as médias, depois eu fiz a calibração, mas isso não cabe muito aqui, mas eu vou falar depois. eu quero primeiro mostrar as medidas, depois eu volto para cá. Bom, qual que foi o resultado? Eu fiz as análises usando o R para quem conhece, então é uma linguagem, também é um software livre, então, só para terem uma ideia, que todas as ferramentas têm que ser abertas, então, o sistema de aquisição de dados foi feito com Arduino, o firmware, tudo disponibilizado, eu posso passar para quem quiser depois, porque como eu fiz essa apresentação um pouco em cima da hora, eu botei só as informações, não deixei os links, mas tudo isso que eu estou falando está bem documentado. A gente olha aqui, o que a gente tira desse olhar aqui? Que para a temperatura, os sete sensores, eles têm o mesmo comportamento. Fica claro, né? Parece que eu só desloquei para cima e para baixo eles. E bom, na verdade é isso. Agora, vejam a importância de fazer isso aqui. Eu peguei sete sensores da caixa, fechadinhos, eles não eram para estar danificados, mas mesmo assim, olha a diferença. Estavam dentro de uma caixa, um do lado do outro, na mesma altura, com um ventilador, e se vocês olharem, alguém pode dizer, ah, Marina, mas vai ver, tinha um gradiente de temperatura dentro da caixa ou o ventilador estava resfriando. Tá, o ventilador estava resfriando. Eu botei, da esquerda para a direita, eu botei os sensores em ordem alfabética. Então, se estava mais frio de um lado, as curvas também deveriam subir em ordem alfabética. Só que se a gente olhar, o G, que é o azulzinho claro, está no meio, bem perto do azul, que é o A. Então, não é isso. E isso aqui, essa coisa de, por exemplo, botar os sensores em ordem alfabética, de analisar isso, é um, amiga, me ajuda a te ajudar, sabe? Tu não precisa dificultar a tua vida. Se tu sabe que tu vai fazer uma análise, tu pode etiquetar os sensores, botar eles em ordem alfabética de maneira que, na hora que eu olhar, ah, eu já sei a minha ordem alfabética, não preciso pensar. Então, eu já consigo facilitar a minha análise e a análise das outras pessoas. então, a gente claramente vê que eles estão deslocados. Ah, sim, eu esqueci de falar uma coisa, tá, eu vou falar agora. bom, aqui nessa tabela, a gente vê essa diferença entre o valor de cada medida e o valor médio. E a gente vê que, no caso da temperatura, todas essas diferenças são menores do que 0.5, do que mais ou menos 0.5. Ou seja, é isso aí mesmo. O fabricante disse que a distância da temperatura seria essa, então é essa. No caso aqui, esses histogramas, para quem não conhece como funciona um histograma, ele é basicamente uma contagem de frequência. Então, foram calculadas todas as diferenças e depois feito uma contagem. Aqui no gráfico roxo, ali, os menos 0.3. Quantas vezes a diferença menos 0.3 apareceu? 9 mil vezes. Quantas vezes a diferença 0.35 apareceu? 7 mil vezes. e daí esses histogramas são separados por cada sensor. Isso também é um me ajuda a te ajudar. Olhando assim, eu consigo ver qual é a faixa com que essas variações estão acontecendo. E a gente vê aqui que essas diferenças, elas, elas, ah, elas são, aqui a gente vê bem direitinho aquela coisa da precisão. Quantas vezes consegue medir o mesmo valor, a precisão, como a gente vai saber qual que é a incerteza? Dá pra ver que cada histograma tem um formato gaussiano, uma curva normal. Vocês conseguem imaginar aquele sinozinho em volta de cada um? Claro, tem poucos dados, mas dá pra ver. Então, no caso de uma distribuição gaussiana, a incerteza são dois desvios padrões. Então, quer dizer que no intervalo de mais ou menos dois desvios padrões, e daí nisso é muito importante a gente entender esses conceitos da estatística, então nesse intervalo de mais ou menos dois desvios padrões, vão estar concentradas 98% das medidas. E aqui, eu não coloquei, porque no trabalho específico que eu estava fazendo isso não estava sendo levado em conta, mas calculando esses desvios padrões, eu poderia comparar com a precisão. certo? Deixa eu ver, agora eu vou mostrar o drama. O drama é o das medidas de umidade relativa do ar. Eu estou vendo que o colega ali atrás balança a cabeça toda vez que eu xingo a umidade relativa do ar. É isso também. Além de ter poucos trabalhos publicados sobre o assunto e os poucos trabalhos que tem mostrarem resultados de umidade relativa do ar questionáveis, se você vai para fóruns e blogs e tutoriais mais informais internet afora, tu vê o pessoal enlouquecido. Tipo, tem uma coisa errada, isso não está certo. E daí, daí vem nós como cientistas e a nossa importância de pegar o sensor e validar. Se está acontecendo alguma coisa errada, a gente não tem que xingar o fabricante, a gente tem que ir lá, estudar o instrumento, medir e dizer esse é o erro, isso é o que acontece, isso e isso é o que acontece. Então, a gente vê aqui uma coisa muito parecida com a temperatura. Todos eles seguem esse mesmo comportamento, mas deslocados. Quando a gente vê o histograma, a gente vê uma coisa muito mais assustadora. Que é o quê? A exatidão que o fabricante disse que tinha era 2%. Só esses quatro sensores aqui mediram mais ou menos 2%. Esses dois aqui mediram uma média de quanto que é o azul, o A e o F menos 4 e menos 3. Isso é pouco, mas é muito. Dá para desbancar a teoria do aquecimento global com esse sensor aqui. Então, por quê? Porque está errado? Essa é a piada. Apesar de ninguém ter rido. E já, por exemplo, o fabricante mesmo, ele diz que pode alcançar um máximo de erro de 5% quando as medidas são feitas numa faixa entre 0 a 10% e entre 90 e 100%. Só que as medidas que eu fiz não foram nessa faixa. Olha ali. De 46% a 60%, 62%. não deveria alcançar um erro. E claro, daí a gente já começa a questionar. A faixa de temperatura que eu medi era 28 graus, digamos assim. Uma média. É. 27, 28 graus a média. E aquela exatidão que o fabricante deu foi para 25. E aí, será que com 2 graus ao menos se altera drasticamente a exatidão do sensor? Então, e a precisão eu ponho em algum lugar? Não, não ponho. Então, a precisão também daria isso, ela daria fora se tu mede. E o que isso significa? A gente não pode confiar. Significa que a gente tem que jogar fora, chorar e não fazer mais tecnologia livre porque não tem sensor de umidade relativa do ar? Não. Até porque a gente é outra escolha. A gente pode sim procurar outros sensores e outras opções. Difícil achar uma que custe 14 reais, como no caso do DHT. Mas a gente pode é tentar caracterizar, medir, fazer pesquisas mais extensas com esse sensor e entender o porquê. Eu quero mostrar para vocês, só dar um exemplo do quão horrível as coisas podem chegar. Eu fiz toda essa caracterização porque no final o meu projeto mesmo, o meu projeto mesmo era validar abrigos meteorológicos artesanais. Então, o abrigo meteorológico, só dando rapidinho aqui, se eu quero medir a temperatura no ambiente externo, se eu botar o sensor de temperatura exposto, a radiação solar vai aquecer esse sensor. E a temperatura que ele vai medir é a temperatura dele próprio aquecida e não a temperatura do ar, que é o que eu quero medir. Eu quero medir a temperatura do ar, do clima, do espaço. Então, eu preciso botar uma proteção. Só que, se essa proteção não for bem projetada, ela vai ser uma estufa. Vai esquentar o ar dentro dela e eu, de novo, não vou estar medindo a temperatura representativa daquele espaço, vou estar medindo a temperatura dentro de uma mini estufa. Então, só que esses abrigos meteorológicos, no Brasil, custam entre 360, 500 reais, uma caixinha profissional, assim, do tipo que o Instituto de Meteorologia usa. Então, não dá, não dá, e não dá nem para quem faz ciência dentro da universidade, se quiser medir, digamos, ilhas de calor dentro da cidade. Como que o calor transita dentro da cidade? Você vai pagar 500 reais para ter um sensor de temperatura? E um exemplo bem prático disso eram aqueles relógios que já foram extintos, relógios de rua com sensor de temperatura e hora, que sempre davam uns valores absurdos. Claro, o sensor estava dentro de uma caixa preta, em cima de um monte de concreto, do lado de um prédio espelhado, no sol, é claro que vai medir um valor a 40 graus, é fácil, assim. Então, eu medi esses vários modelos. Eu não quero entrar nos méritos deles, porque meu objetivo aqui é a validação, é o sensor. Mas, eu estou com todos os slides aqui, eu posso mostrar depois. Ah, e daí, para validar esses abrigos, eu instalei esse conjunto no Instituto Nacional de Meteorologia, junto à estação oficial. Então, aqui sim, as comparações que eu vou mostrar são comparações com uma estação oficial, ou seja, o mais perto que está rolando de valor real. Ainda não dá para dizer que é o valor real, porque eu não me, não me, não ousaria dizer que é. Mas, do ponto de vista de eu, pequena, quase engenheira na época, querendo fazer um trabalho que seja respeitado, precisei buscar um instituto oficial, né? E também porque é, é isso aí mesmo, é importante. Tá. Os resultados são esses. Esses aqui. a linha preta é linha de referência e foram 17 dias de medida. Esse gráfico aqui eu não expliquei antes, mas é uma maneira comum de se mostrar os valores de meteorologia. É como? É uma média por hora. Então, eu medi 17 dias e daí aqui no zero tem a média de todas as zero horas. No dois tem a média de todas as duas horas. No nove tem a média de todas as nove horas e assim por diante. É importante mostrar gráficos, vários gráficos. Como eu mostrei um gráfico com esse comportamento, outro gráfico com a diferença, outro gráfico com o histograma e a gente compor. Porque nenhum gráfico sozinho vai mostrar todas as informações que a gente quer ler. Aqui, eu consigo fazer uma análise do comportamento junto com o período solar. A gente vê aqui que a umidade é alta e a gente tem que lembrar que a gente estava no... Essas medidas foram feitas de maio para junho. Então, já estava tendo uma geadinha, já tinha aquele orvalho frio. Então, até umas nove horas, oito horas, a umidade é constante. Começa a vir o sol, começa a alterar o sistema. Daí a umidade do ar cai, cai, cai e quando chega ali pelas 16, 17 horas começa a subir. A linha preta é a linha da referência. a gente vê que está muito diferente. Conseguem ver visualmente que não só está muito diferente como a influência dos abrigos. Agora, cada linha dessas não é mais igual uma à outra. Cada linha dessas é um sensor associado a um abrigo. Então, eu acho que não preciso falar muito da gravidade disso. Aqui, a gente vê o mesmo gráfico de média por hora, mas a média da diferença, para ver como que as diferenças acontecem. E a linha preta que é o zero porque é a referência. A gente vê que tem um grupinho de sensores ali que eles andam iguaizinhos. Ou seja, enquanto não tem sol, eles sabem o que eles estão fazendo. Mas quando começa a vir o sol, eles se bagunçam tudo. Criam uma diferença porque essa é a influência do abrigo. só que não só eles, só que eles não representam aquele comportamento bonitinho, igualzinho, mas deslocados. Não, eles estão confusos e eu não sei por que isso aconteceu. Essa foi a conclusão do trabalho. Mas faz parte. A gente tem que dizer que a gente não sabe o que aconteceu, mas dizer, discutir todos os possíveis motivos e olhar esses erros aqui, olha. A diferença média daquele abrigo ali chamado Pratos 2 foi 10%. Ou seja, na média, mesmo tendo um momento que eles andavam juntos, na média, a umidade relativa do ar foi 10% diferente. E isso é muito. É muito. Chegando a diferenças máximas de 30%. De novo, eu discuti vários motivos porque mesmo assim isso é muito fora dos poucos artigos que eu encontrei. Tem muitos motivos que podem ter causado isso. Mas o mais crítico aqui é a gente perceber que o sensor não é confiável e que a gente tem que estudar o sensor. E que antes da gente sair tentando validar outras partes da estação, validar o abrigo, validar o não sei o quê, ver a estabilidade, a gente tem que voltar aqui no sensor e saber o que ele nos dá. Pode ser que a gente descubra que ele pode dar um erro máximo de 20%. Tá bom. Mas a gente diz que o erro é de 20%. Outra coisa importante é a gente conhecer as medidas. Porque aqui eu não coloquei, mas a diferença entre a medida de umidade relativa do ar, da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia e da estação convencional, que é aquelas antigas com os termômetros, aquelas que eram usadas antes da era digital, que ainda permanecem. mesmo esses dois instrumentos tinham 5%, às vezes até 10% de diferença. Então, peraí, se as duas estações oficiais têm essa diferença, então talvez o meu trabalho não esteja tão ruim assim. Só que a gente precisa saber disso, porque se a gente não sabe, a gente não consegue dizer o que é bom e o que é ruim, que nunca vai ser igual. A gente tem que saber isso e também para informar. Porque se a gente levar uma estação meteorológica para uma escola, a gente precisa dizer, isso aqui pode medir 20% errado e é ok. E é isso aí mesmo. E trabalhar, por exemplo, com estudantes, essa ideia de que a ciência não sabe tudo, mas que a gente tem que estar estudando. Claro, é perigoso, porque as pessoas vão dizer que a ciência não sabe e por isso a terra é plana, mas a gente também não precisa, a gente não pode ficar escondendo a verdade. A gente tem que trazer o senso crítico para mostrar que se então a ciência não sabe se a terra é plana, ninguém mais sabe. Ninguém também não vai pegar e me dizer ou dizer que alguém acha que a terra é plana e por isso é plana. Bom. Eu discuti alguns problemas e daí quem quiser eu posso disponibilizar, ainda não foi disponibilizado o trabalho completo de conclusão, porque estou fazendo alterações e vai ser disponibilizado depois no repositório da URGS, mas alguns problemas que eu discuti eram se a temperatura estava errada, então gerou um erro maior na umidade. Mas se eu comparava os abrigos que tinham tido um bom resultado de temperatura, mostrava que eles tinham dado um mau resultado de umidade, então não faz sentido. Ah, então é a exposição ultravioleta. Enfim, eu acredito que vários aspectos influenciaram e provavelmente individualmente, mas tem alguma coisa coletiva e a única coisa que unia todos esses abrigos era o sensor. E uma coisa que eu descobri que me preocupou muito é o quê? Estava lendo com mais cuidado o datasheet do fabricante e vi que tem uma recomendação, que quando o sensor não está em funcionamento, ele seja armazenado a uma umidade relativa menor de 60%. Alguém tem noção do que isso significa? Não Porto Alegre, isso com certeza. Com certeza isso significa que qualquer pessoa, qualquer loja, qualquer pessoa que estiver vendendo o teu DHT, ele já está armazenando de uma maneira inapropriada. Eu não quero nem saber como é que é o fundo de um navio trazendo essas coisas da China. Não vou nem entrar nesse mérito. mas aqui 60% é até o recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Então, muito menor do que isso, não era nem bom a gente estar junto. Então, esse tipo de coisa às vezes, será que é viável? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai solucionar isso? Não sei. Mas a gente está vendo o problema. E se esse fosse o único problema da nossa vida, ia estar maravilhoso. Então, está tudo bem, a gente resolve. A gente vai dar um jeito de resolver isso. Mas eu estou apresentando esse trabalho e vejo que ele é muito importante porque eu não encontrei trabalhos detalhados assim, dessa maneira, porque ninguém estava preocupado em fazer isso. Então, isso abre uma nova porta de trabalhos que podem ser publicados, tanto, não estou nem falando publicados no sentido de revista e acadêmico, mas de disponibilizados para a comunidade, trabalhos feitos. Bom, deixa eu ver a hora. Tem bastante tempo. Eu posso mostrar muito mais coisa. Tem tipo 60 slides. Eu não estou brincando. Mas eu também queria, eu acho que, abrir para perguntas e quem sabe eu vou mostrando as coisas. Eu provavelmente vou ter coisas aqui que vocês perguntem. Alguém quer? Ou não precisa perguntar, na verdade. Pode só fazer um comentário, fazer uma provocação, dar um relato da experiência própria, compartilhar as dores, chorar. só uma questão. Não teria teu código que tu utilizou? Tem ele aqui? Eu posso passar? Sim, é que não é, está no Git, no meu, no Git, só que, como é no Git do CTA, eu não sei dar de cabeça porque são várias barras, mas eu posso dar o... Ah, e assim, e também eu fiz todo esse trabalho usando uma ideia de caderno de laboratório aberto. Ou seja, lá no site que a gente tem nesse laboratório, a gente tem uma plataforma de tarefas, aquela ideinha de tarefa. Então, eu fazia, por exemplo, estudar referencial teórico. E daí eu botava lá o referencial teórico. Montar o abrigo. Daí todos os problemas que eu passei eu ia usando como um caderno de laboratório, só que disponível. Então, mesmo que eu não faça a documentação bonitinha porque, sei lá, aconteceu alguma coisa e eu não fiz, ela já está feita, né? É difícil fazer depois. Por isso que é legal essa coisa para o hardware e para a ciência de usar um caderno de laboratório aberto. Porque está ali registrado. Se alguém algum dia perguntar daqui cinco anos, qual foi o parafuso que eu usei, eu provavelmente anotei ali. Assim, eu vi que um dos problemas que você encontrou foi a questão da esterese do sensor na leitura. Não, eu só discuti ela como possível problema, mas eu acho que não é. Porque ela era muito menor do que os erros que apareceram, mas talvez ela influenciou, talvez somou um, somou outro. É que muitos sensores te dão uma leitura em milésimos de segundo, né? estão te dando um retorno a cada milésimo de segundo. E isso causa uma esterese bem grande. Isso você encontra em vários. Vários, sim. Já lidei com vários com problemas do tipo. Principalmente, por exemplo, pressão. você não consegue uma leitura exata em uma leitura. E você usou algum método para capturar essas suas leituras a cada minuto? Fazer uma por minuto, no caso. Você utilizou algum método para controlar isso? É, mais ou menos. Eu medi uma medida a cada 20 segundos, mas eu entendi o que você está fazendo seria adequado eu medir, por exemplo, cinco medidas naquele 20 segundos e daí fazer a média deles, mas o que eu fiz foi medir uma medida a cada 20 segundos e fazer a média por minuto. Só que, o que acontece? No caso dos que eu comparei com a estação de... a estação nacional de meteorologia, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, tem que atentar daí como que a tua ferramenta de referência trabalha. Como é que a daily se trabalha? A cada uma hora eles medem 15 ou 12 medidas e fazem a média. Então, eu tomei cuidado para comparar, apesar de eu ter medido uma medida a cada 20 segundos, eu comparei somente as primeiras 15 medidas de cada hora para comparar exatamente a mesma medida. Então, esse foi o cuidado que eu tomei. Eu não cuidei tanto essa coisa da amostragem do sensor, da esterese do sensor, mas cuidei mais a comparação com o que a estação de referência estava fazendo. Tem uma metodologia que se chama buffer circular, não sei se chegou a utilizar. Dentro dela, levando em consideração essa quantidade de medidas que tu tem por segundo, por exemplo, são milhares mesmo, tem que ver o tempo de resposta do teu sensor para ter... por segundo ou falei 20 segundos? tu falou 20 segundos. Um a cada 20 segundos. Dentro dessa metodologia, tu faz uma leitura de aproximadamente 50, 100, varia, vai da tua escolha mesmo, em menos de um segundo. Tu não tem uma variação muito grande, tu enche o teu buffer e faz a média dele todo e tu tem uma precisão maior naquele instante. porque no momento que tu faz uma leitura só, tu vai pegar uma leitura dentro de um milissegundo e tem N coisas no teu Arduino, no teu sensor que podem causar uma variação nele. Experimenta pegar um deles e comparar, dois deles, e comparar um com essa medida única e fazendo com um buffer circular. Eu posso te passar o código base dele, tu adaptar. Mesmo usando a biblioteca do sensor e tendo o retorno dele, é legal fazer, te dar uma precisão legal. Posso te passar esse código base, é bem interessante usar ele, te dar uma precisão legal. Enquanto tu vê uma curva, se tu fizer uma medida assim, um minuto direto, tu vê a curva dele, tu vê o gráfico dele, ele vai ficar todo bagunçado, cheio de estereza e tu consegue ter uma coisa bem mais linear, bem mais interessante de tu analisar. Só um adendo. O meu é só um comentário, na verdade, eu achei bem legal a apresentação, é importante a gente questionar essas questões de precisão mesmo. Eu fui numa palestra no Python Sul, no começo do ano, lá em Florianópolis, do Felipe Fernandes, que ele é um desenvolvedor e ele participa de um projeto de um departamento do americano de oceanografia e atmosfera. E uma coisa que ele comentou é que, mesmo com equipamentos profissionais, eles enviam informação do equipamento que está mandando o dado. e várias outras informações de número de cereal e número de fabricação, justamente para eles ter pelo menos uma ideia da diferença dos valores aproximados. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante. quanto mais informação, melhor nesse sentido. Nesse meu trabalho, eu li alguns trabalhos, algumas publicações, pesquisas feitas por, digamos, tem uma específica que era entre a Organização Mundial de Meteorologia e o Instituto Nacional da Argélia. E a quantidade de problemas e erros que eles relataram me fez sentir muito bem. Porque eram problemas de aterramento. As medidas desse abrigo foram descartadas por problemas de aterramento. Problemas de compatibilidade de software, claro, um monte de tecnologia proprietária. Enfim, então, isso também ajuda bastante a autoestima e a gente vê que... É isso que eu digo quando eu digo que a ciência não sabe o que está fazendo. Quer dizer, sabe o que está fazendo, mas não é tão perfeito assim também. E é importante a gente saber disso para a gente ver que o que a gente está fazendo não é tão ruim. Só que a gente tem que fazer cada vez melhor. Queria saber umas coisas. Quando tu botou eles ali na estação, tu manteve a ordem deles? O A era o mesmo A de antes? Especificamente, o único que eu tive que trocar foi o A porque quebrou a solda. Mas todos os outros... Ah, aqui, só para a curiosidade, eu comparei com a velocidade do vento também para ver como as diferenças aumentavam quando a velocidade do vento diminuía, porque diminuía a circulação. Algumas coisas interessantes. queria só mostrar. Esse aqui, eu botei em ordem. Esse aqui é o sensor A, então de maneira que eu sabia que esse sensor aqui... Ah, o A é o único que não, né? Que droga. Mas esse aqui é o mesmo cara B lá. Então, se tivesse tido algum problema, eu sabia e tal. Então, esse tipo de coisa. E todos eles estavam ligados no mesmo microcontrolador, com a mesma alimentação e tudo? Sim. Exceto esse aqui. que é uma placa que é um trabalho de mestrado de outro estudante do CTA, que eu peguei emprestado uma placa que ele tinha feito. Lá no CTA a gente tem a frezadora, então isso facilita muito. Fez o desenho no QCAD e botou na frezadeira, cortou a frezadeira, na frezadora e cortou a placa. E é isso aí. Tem um Arduino. Ele também tem uma conexão pela internet com o SP que eu não usei porque eu teria que fazer umas adaptações que eu achei melhor não. Mas, enfim. Legal. Eu estava concordando bastante contigo ali da umidade, porque em casa eu tenho três SPs em cômodos diferentes com DHT. E dá para ver, assim, de um quarto ali para a sala tem 10% de diferença da umidade. Elas seguem o mesmo formato, o gráfico, mas sempre com offset. Não, é difícil. Uma coisa que eu vi aqui que eu achei... Alguém quer? Eu fiquei curioso para saber sobre a temperatura da caixa que estava até o processador, porque eu trabalhei numa empresa de sistemas embarcados e a gente estava preparando um produto para lavar para uma usina e dentro da caixa passava de 70 graus e daí a confiabilidade dos componentes eletrônicos dos processadores era perdida. Então, até tinha risco de queimar processador por causa disso. Chegou a medir? Não, não, não. Não medi, mas é isso aí. Esse tipo de coisa tem que ser feita. Se eu tivesse, ia ser mais incrível ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que terminar agora, mas vamos conversar. Eu vou passar os folders porque tudo já está online. Até mesmo a primeira versão do trabalho, só que estava com erros, né? Então, vamos conversar. Vamos conversar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.